Eu dou uma, dou duas, dou três, dou quatro, quantas você quiser e não fico cansado Caralho meu peru tá afiado, caralho meu peru tá afiado Caralho meu peru tá afiado, caralho meu peru tá afiado Percebi que ele tava assim, na hora da cachorrada, que a menina confundiu, meu moleque com uma espada Ela sentando, 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 sentando por cima, ela sentando por cima E eu catupando, catupando, catupando por baixo Caralho meu peru tá afiado, caralho meu peru tá afiado Caralho meu peru tá afiado, caralho meu peru tá afiado Caralho meu peru tá afiado, pode vir com o robacena Que o faca, o faca, o faca, o faca, o facão tá amolado Caralho meu peru tá afiado, caralho meu peru tá afiado Caralho meu peru tá afiado, caralho meu peru tá afiado 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 Percebi que ele tava assim, na hora da cachorrada, que a menina confundiu, meu moleque com uma espada Ela sentando, ela sentando, ela sentando, ela sentando por cima E eu catupando, catupando, catupando por baixo Caralho meu peru tá afiado Caralho meu peru tá afiado Caralho, meu filho tá afiado Pode vir com o robaceiro Que o faco, o faco, o faco, o faco, o facão tá amolado Caralho, meu filho tá afiado 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri